Olá! A dica de hoje é a palestra sobre aprimoramento pessoal com técnicas do Ocidente e do Oriente que acontece na Escola Rubens Amaral de Saúde e Qualidade de Vida, 19 e 30. O palestrante é o carioca Eduardo Bandeira. Para participar é necessário fazer a sua inscrição por e-mail, que vai aparecer aqui para vocês, e a entrada é um quilo de alimento que será doado para a Sociedade São Vicente de Paula. Já nos dias 30 e 31 acontece em Santos a Conferência Municipal sobre Drogas. O encontro, que tem como tema os desafios da sociedade civil e do governo, acontece na Unisantos. Em São Vicente, a Secretaria de Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Visão, realiza até 11 de junho um mutirão de cirurgias de catarata. O objetivo é atender 550 pessoas. E não perca neste final de semana a matéria de Thales Galvão, que fala sobre o uso de adoçante na nossa alimentação. Um ótimo final de semana e até quinta-feira!